E a meninada é por aqui Quarta mais uma da terapia que eu quero ver Pra que tu foge de mim? Pra que tu tendo esquecer? Se vai ser sempre assim Me ouvir uma palavra sofrendo roguê Tu brava de toda a vida Toda a cor onde a gente vai De novo a que ele quer ver Pelo seu cinto Eu tô pedindo o que eu quero ver Pra que tu me engano Por algo que eu sou cinto Pra que tu tendo esquecer? Pra que tu me engano Por algo que eu quero ver Pra que tu tendo esquecer? Pra que tu tendo esquecer? É mesmo na tarapinha, bota a buzina que eu quero ver E para a vinha que não me ligou, a cararata é de meu amor Ele enfrenta as notas pra ela, que é você que se encontrou Ela joga em fim no bumbum, ela sabe quem é o R E para a vinha que não me ligou, a cararata é de meu amor Eu acho que eu vou pra cá nessa nova dentro do meu Me enxigou que esse botou, vou te amassar dentro do meu E ela quer ser uma da minha, eu acho que eu vou Pode atacar nessa nova dentro do meu Me enxigou que esse botou, vou te amassar dentro do meu E para a vinha que não me ligou, a cararata é de meu amor Advance a nova dentro do meu Me enxigou que esse botou, vou te amassar dentro do meu